Amém? 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 Aleluia! Vamos iniciar o texto aqui? Amém? Vamos ler uma palavra bem fácil, que está no Salmo 122, amém? Salmo 122, uma palavra bem conhecida. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Amém? Amém! Amém! Amém? Amém! 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 Diz assim, uma palavra. Alegreia quando me disseram Vamos à casa do Senhor Pararmos nossos pés Junto as tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém Que estás construída como cidade compacta Para onde sofrem as tribos As tribos do Senhor Como convém em Ismael para renderem Graças ao nome do Senhor Só tem Amém? A primeira coisa é que Quem está alegre com Jesus? Amém! Tem gente que está meio chateada com Jesus Vou perguntar de novo Quem está alegre com Jesus? Amém! Quem está alegre com Jesus? Amém! A primeira coisa, irmãos, é que O salmista fala que Ele estava e nós temos que ficar alegres Quando nós somos convocados A casa do Senhor Amém, Jesus E hoje nós temos que estar mais alegres ainda Porque nós estamos em festa Amém! 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 Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença Nesta noite Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer por tudo Agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo dia maravilhoso Te agradecer pelas tuas maravilhas Pelos teus grandes feitos Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade Nós podemos estar aqui a Senhor te louvando Teu nome Te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá De mais um ano, Senhor Ó Pai amado, de estarmos aqui no nosso ministério Senhor amado, o Senhor sabe que Todos têm passado O Senhor sabe as mudas e as dificuldades Mas ó Pai amado, Jesus Cristo é o Senhor que levantou esse ministério Ó Senhor, ó Pai amado, quem nos deu Esses irmãos que estão aqui conosco esta noite E por isso, meu Pai, nós somos Graças ao Senhor, nós somos Graças ao Senhor, meu Deus, pelo ar que nós respiramos Pelo chão que nós pisamos Pela vida, pela saúde que nós temos Pelas oportunidades que o Senhor nos dá Cada dia, meu Deus, Pai, o Senhor sabe Que nós estamos aqui esta noite, meu Pai, pra louvar O Senhor, pra louvar o teu nome Pra celebrar o Senhor, meu Deus, porque o Senhor É digno da honra, é digno da glória, é digno do louvor Pai, nós estamos aqui pra louvar o teu nome Nós estamos aqui pra render graças ao Senhor E como diz a tua palavra, nós estamos felizes Estarmos aqui esta noite Felizes, ó Pai amado, Jesus Cristo contigo Felizes, ó Pai amado, Jesus Cristo Temos a vida que o Senhor nos dá Por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Deus Pai, obrigado pela presença de cada um Que está aqui neste lugar esta noite, Deus Ó Pai amado, Jesus Cristo Disponibilizado a vir aqui Para se apresentar, pra louvar, pra ouvir, meu Pai Pra participar, Senhor Ó Pai amado, Jesus Cristo Que o Senhor, meu Deus, possa receber o favor e a oração De cada um que está aqui neste lugar Aquele que está aqui no nosso meio Deus, ó que está vindo Em busca de respostas Que não saia daqui sem a tua resposta, Senhor Que é o Pai amado, Jesus Cristo Não é só uma festa Mas é um culto É um louvor É um agradecimento ao teu nome Aqui esta noite, meu Pai Que o Senhor venha receber o nosso louvor Que o Senhor venha receber a nossa adoração De cada um, meu Pai amado Cada apresentação Tudo que for feito Falado Até quem saiba neste lugar Que venha ser o Pai amado, Jesus Cristo Pra tua amor e pra tua glória Senhor, que os céus Que estejam abertos neste lugar Que os anjos do Senhor, ó Pai amado, Jesus Cristo Possam estar aqui neste lugar Que a tua presença, meu Pai, seja real Que a liberdade do Senhor, ó Pai amado, Jesus Cristo Possam habitar no nosso meio Nos perdoe, Senhor Pelas nossas falhas Pelos nossos erros Pelos nossos pecados, meu Pai Nós louvamos Nós agradecemos o Senhor Em nome de Jesus Aplausos ao Senhor Amém, irmãos? Aplausos ao Senhor Amém, irmãos? Aleluia Irmãos Quero fazer uma ressalva aqui Que nós não ajustamos o som O volume e tal Então se estiver alto, irmãos Chega em um irmão da igreja aí Pode falar com ele Fala lá que os meninos sentam um pouquinho alto E a gente abaixa aqui, tá? É porque nós não tivemos a oportunidade De regularizar a altura ali Gostaria que você ficasse de pé Amém, você que pode Para nós louvamos o Senhor Amém, o nome de Jesus Você vê que o irmão do seu lado Está sentado Sacote ele aí Sacote ele Vai, pega o ombro dele Sacote ele aí Vamos Vamos Aperado, irmão Se levanta Amém, o nome do Senhor O entrado, irmão Ok O INSTAL Apera, irmã Apera Real Vou levantar o meu santo nome Vou levantar o que ele sempre quiser Senhor, eu amo você Vou levantar o que ele sempre quiser Senhor, eu amo você Senhor, eu quero sempre estar Meu Deus é um bom lugar Filho do santo nome Senhor, eu sempre te adoro Pra mim adorar Filho do santo nome Senhor, eu sempre te adoro Pra mim adorar Filho do santo nome Filho do santo nome Filho do santo nome Filho do santo nome Glória a louvar, Deus santo é nome Glória a cantar e ser lindo Senhor, eu amo você O teu lado, Senhor Eu quero te rezar O teu santo lutar E o teu santo lutar Só tem que me adorar E o teu santo lutar Só tem que me adorar E o teu santo lutar Só tem que me adorar E o teu santo lutar Só tem que me adorar Amém. 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 Já não tenho a mão do meu peito, por que eu caminhar? Eu danço pela fé, por que eu amo estar em ti? Por que eu amo estar em ti, Jesus? Eu vou dar seguro. Por que eu amo estar em ti? Por que eu amo estar em ti, Jesus? Eu vou dar seguro. Todos os meus caminhos, minhas fontes, os meus planos, os meus sonhos, o que eu amo estar em ti? Todos os meus caminhos, minhas fontes, os meus planos, os meus sonhos, o que eu amo estar em ti? Tudo o que eu amo estar em ti, tudo o que eu amo estar em ti, Jesus? Eu nunca pego. Tudo o que eu amo estar em ti, tudo o que eu amo estar em ti, Jesus? Eu nunca pego. Eu nunca pego. Eu nunca pego. Eu nunca pego. Aplausos Aplausos Posso ver A tropeza Sendo Liberada Aplausos Aplausos ! Sendo liberada Sobre mim Posso ver Queima brilhar respirar Triâmpio Posso ver a tua festa, sendo liberada sobre mim Sendo liberada sobre mim Hoje o meu milagre vai virar E eu vou e não vou virar O tempo que foi para sair Virar a vitória desta hora Hoje o meu milagre vai virar E eu vou e não vou dominar O preço de coitado ali na cruz Virar a vitória Esta hora te dá vitória Esta hora Sua morte Sua luz Meu sangue derramado Já será o tempo Concebado Que o meu milagre vai virar Que o meu milagre vai virar Hoje o meu milagre vai virar E eu vou e não vou O preço de coitado ali na cruz E eu vou e não vou dominar O preço de coitado ali na cruz Que o meu milagre vai virar Que o meu milagre vai virar O preço de coitado ali na cruz E eu vou e não vou dominar O preço de coitado ali na cruz Que o meu milagre vai virar O preço de coitado ali na cruz Que o meu milagre vai virar Que o meu milagre vai virar E aí